E aí, pessoal! Pessoal, façamos juntos uma excepcional noite, Deus é muito, nos abençoe, e mais uma live onde a gente pode colocar em prática todos esses profissionais que atuam diretamente no segmento das noivas, trazendo conosco uma série de profissionais que são significativos no mercado, atuantes, e que podem trazer resultados expressivos para o seu sonho. Só a gente comentando aqui sobre nossas lives anteriores, nós tivemos inicialmente uma live com a Lia, lá da Sete Moda Festa, depois nós tivemos uma live com a Lidiane Estela, lá da Arte Fest, na sequência tivemos uma live com a Silvana, a Margarida Flores, e a última live tivemos uma amiga Clélia, Clélia Caetano, onde podemos discutir inúmeros planos para as noivas, principalmente na área de cabelos. Esse projeto a gente vai abordar inúmeros outros profissionais, entre eles vão ter DJs, aluguel de carro, aluguel de todo tipo de decoração, vamos ter também maquiagem, e para a próxima semana a gente já tem agendado o DJ Gabriel, já está marcado, e a gente vai entender tudo que é de som específico para essa área das noivas. E a gente pode entender o quanto que isso é significativo, quando a gente vê o testemunho das outras pessoas, já nos trazendo o quanto de relatos, que é importante estar identificando todas essas pessoas dentro da atuação que cada um faz. E hoje também teremos uma atuação específica da nossa querida Grace Risa, uma cerimonial também atuante demais no nosso mercado de noivas, e ela já está presente. Gente, eu vou inclusive já chamá-la aqui, para a gente poder participar com ela em mais um projeto de lives. Grace, eu preciso que você faça o convite aí, peça para participar. Você tem que fazer o convitinho aí. Eu não tenho como convidar você aqui, Grace, é você que tem que entrar. Isso, aí, feito. Agora tá bom. Agora tá bom. Agora tá bom. Agora tá bom. Vamos ajustar a minha câmera aqui. Aí, ótimo. Ficou legal a sua imagem aí, tá muito bom. Ficou? Tá bom? Tá me vendo direitinho? Tá ótimo, legal. Pessoal, vai comentando aí, vai comentando aí se já tá ok, o som tá legal, a imagem tá ok. Dá só um joinha aí se o som todo mundo já estiver escutando. Noivinhas, me ouvem direito? É importante essa live de hoje, hein? Isso, faz um joinha aí para a gente poder ter certeza que tá tudo ok. E aí, a gente vai passar as informações para vocês. Então, tudo ok. Lorena já falou que tá ok, né, Lorena? Ótimo, legal. Samuel entrando. Estou brincando. Mano, mano, risa meu sobrinho, um beijo, te amo. Muito legal a participação da galera, né? Tá na tia. Pessoal, vamos aproveitar que agora a gente tá iniciando. Enquanto o pessoal tá terminando de chegar, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Você já pode pegar ele e enviar ele para pelo menos aí umas 10 pessoas para estarem participando. Isso mesmo, vamos enviando. Já tô enviando aqui para uma galera. Também vou enviar aqui. Isso, vamos enviando aí até o pessoal terminar de chegar. Um pouquinho de cada. Vamos lá. Enviar até para a dona Clécia também. Isso, já vai comentar. Isso, já abriu os... Beijo, Rodrigo. Isso, galera. Muito legal. Muito legal a participação de todos. Cris, iniciando nossa live aqui, com essa cerimonial, tá incrível. E eu já quero, desde já, colocar os meus agradecimentos aqui pela sua participação, mas principalmente por acreditar no projeto, sabe? Que a gente cria o quanto que o projeto, ele carrega um sonho, mas principalmente ele traz conosco essa capacidade de estarmos sempre dispostos a estar colocando o nosso trabalho em prol do que a gente gosta realmente de fazer. E isso produzindo efeitos incríveis na vida de outras pessoas. Isso traz uma consistência no que a gente faz. A gente já mencionou inúmeras vezes aqui. Se não fosse exatamente pelo sonho que a gente carrega, com certeza a gente teria que estar desistindo, porque são inúmeras dificuldades, mas todas elas são superadas a partir do momento que o nosso empenho é caracterizado, não é verdade? E que você se apresentasse, então, para quem ainda não te conhece, você se apresentasse, então, e trouxe essas suas informações do que você tem feito. Bem, o que eu agradeço, primeiramente, quero agradecer o convite. Quer dizer que eu acredito muito nesse projeto, acho que ele vai enriquecer o nosso mercado, né? Nós temos tantos profissionais, independente do ramo, nós temos vários profissionais de segmentos, né? Então, eu fico feliz pelo convite, te agradeço já de antemão pela essa participação. E, para quem não me conhece, né? Então, eu sou a Grace, trabalho com cerimonial, já tem sete anos, vai fazer agora em abril. Comecei fazendo de uma amiga e se tornou uma profissão que eu amo muito, como você falou, transformando sonhos, né? Então, a gente transforma sonhos em realidade. E é um trabalho extremamente gratificante, eu sou muito feliz com a minha profissão. Hoje, eu tenho pessoas, assim, incríveis, que a gente leva para a vida inteira, né? Porque é um sonho que a gente participa. Então, isso não tem infeliz. Quem me conhece sabe o quanto eu sou feliz em participar de sonhos, seja bairro de deputantes, seja casamentos, né? Que é o nosso foco hoje. Então, é muito bom poder compartilhar esse momento com as pessoas. Igual você falou, né? Foi até difícil nós tirarmos a fotinha lá, fazer você um pouco mais sério, né? Porque você é sempre mais alegre. E eu já, nos eventos que nós já trabalhamos juntos, a gente percebe isso, o quanto que é nicho, né? Ter essa felicidade bem direcionada para o que a gente faz. A gente tem que trabalhar com isso, né? Tem, sim, com certeza. Não adianta você levar, carregar problema, não adianta. Aquele momento é o momento onde a gente coloca para fora tudo o que a gente gosta de fazer. E isso é que vai dando um enriquecimento dentro da nossa atividade, né? Sim, com certeza. É muito prazeroso. Então, vamos partir aqui, já inicialmente, para os nossos primeiros tópicos aqui. Eu já queria te perguntar, então, como que funciona, basicamente, o seu trabalho? Porque, lógico, o cerimonial, todo mundo sabe que, às vezes, é para organizar o casamento. Mas é muito mais do que isso. A gente sabe, sim, que isso exige, inclusive, uma capacitação, principalmente sua, de estar levando esse conhecimento seu, para que as noivas depositem em você essa confiança. Então, como que funciona o seu trabalho? E qual o trabalho específico e o papel do cerimonial na execução do casamento da noiva? Isso. Você disse muito bem que existe todo um preparo, né? Não é fácil ser cerimonial. Não é só gostar do que se faz, né? Então, eu já fiz vários cursos. Eu tenho pós, né? Em gestão e organização de eventos. O que me capacita para poder fazer o que eu faço. E essa é uma pergunta que eu escuto muito, principalmente dos noivos, né? Mas você vai fazer o quê? As noivas, elas compreendem um pouco mais que como fica a parte da organização das noivas. Elas sabem o quanto é importante o cerimonial, né? Que é igual você falou. Em tese, é a organização do casamento. Mas tem todo... Várias outras coisas por trás disso, né? Então, o cerimonial, ele é responsável, além do planejamento, pela execução da cerimônia. Então, o que vai envolver planejamento? Planejamento vai envolver a escolha de fornecedores, escolha de local, né? Então, tem uma série de íditos. Por exemplo, vai escolher o local? Ah, tem acessibilidade, tem banheiro para todo mundo, é climatizado. Se chover, você tem como remediar, né? Então, são as sete íditos. Comida, qual o tipo de comida que vai ser, né? O buffet. No caso cerimonial, como você já falou de vários fornecedores, o cerimonial é o que está em contato com todos eles. Então, eu estou em contato com foto, eu estou em contato com buffet, eu estou em contato com salão de eventos, eu estou em contato com floricultura. Ah, qual o tipo de buquê? Qual que é a flor da época? Qual que é o tipo de decoração? Bebida, né? Quantidade de bebida para cada tipo de evento. Você vai ter bar, você não vai ter bar. Aí a cerimônia, quais são os tipos de música? O que é que pode, o que é que não pode nas cerimônias religiosas? Ensaio de coral, né? A gente acompanha. Quantas crianças nós vamos colocar? Quantas que podem? Quantos casais de padrinhos? Se tem lembrancinhas, tem convite especial para os padrinhos e está dentro do planejamento. Só isso tudo já está dentro do planejamento. E na execução é cumprir horário, fazer checklist, ver se os fornecedores cumpriram tudo o que foi combinado, fazer o cortejo, que é a entrada, organizar os padrinhos, os pais, fazer o ensaio antes também, que a gente faz o ensaio, cuidar da alimentação dos noivos, que os noivos sempre falam assim, ah, eu não vou comer, você come? Sim, a gente vai levar os alimentos para vocês, bebida, passar gravata, sapatinho, fazer corte de bolo, fazer brinde, se tiver valsa, fazer a valsa, jogar o famoso buquê, né? Todo mundo quer saber quem que vai ser a próxima casar. E nós, né, assim, eu sempre falo que eu tenho um diferencial que a gente, nós ficamos até o final do evento, a gente não vai embora antes, não terminou a cerimônia, a gente vai embora. Nós ficamos até o final do evento, até para o noivo e a noiva dentro do carro para ir para a lua de mel, nós estamos lá firmes porque qualquer coisa que o noivo e a noiva ou os familiares ou os convidados possam precisar, nós estaremos lá para poder auxiliá-los, né? Eu juntamente com minha equipe, todo mundo que trabalha comigo, tem, assim, o maior carinho pela profissão também, né? Eu quero até mandar um beijo para a Jéssica, que a Jéssica nos deixou, que mudou de cidade, a Karina também, a Karina está aqui com a gente, a Marcela que está há pouco tempo comigo no cerimonial e tem várias outras pessoas que me auxiliam, né? Que eu já dei os treinamentos para poder executar como eu estaria lá, né? Então, eu tenho muita tranquilidade, quando eu não estou em algum evento, de deixar minha equipe, que eu sei que todos eles trabalharão como se eu estivesse lá. Verdade. E se tem uma coisa que você acabou de mencionar aí, é com relação ao tanto de atividade, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Quanto que tudo isso vai custar, mas olha só, a gente vê... Ver o tanto de execução de trabalho que você faz e sem falar em valores, mas a gente vê o quanto que a responsabilidade é grande. O quanto que isso... O quanto que isso, lógico, que cada um, cada um profissional vai desempenhar as suas atividades, cada um na sua área, mas a organização de tudo isso compete muito a essa profissional. Então, a gente vê o quanto que isso é importante. E olha, eu vou te falar um negócio tão complexo da gente analisar, porque lógico que tudo custa, a gente já mencionou inúmeras vezes, tudo custa no casamento. A hora que você vai somar tudo, tudo é caro. Mas a tranquilidade que você, a sua profissão, traz, executada com todo o profissionalismo, essa segurança e a disposição, principalmente, de cada um dos profissionais executados segundo a sua cerimônia, ela traz uma tranquilidade muito grande para os noivos. Isso facilita demais. Porque os noivos só têm que pensar em conduzir o seu trajeto até... Aham, só aproveitar. Eu costumo muito dizer, assim, resumindo, eu falo tudo isso, né, quando eu vou me apresentar para o noivo e para a noiva, aí eu, no finalzinho, eu ponho lá, resumindo, eu serei os olhos e a boca de vocês, porque todos os comandos serão dados pelo cerimonial, e todo o olhar, né, tudo que se está correndo bem, se não está, se está sendo executado conforme o combinado, é tudo feito por mim. Então, realmente, eu sou a boca e os olhos dos meus noivos, né, e da família também, né. Então, a gente tem um cuidado muito grande com todo mundo. Eu estou vendo aí muita gente mandando mensagens, assim, noivas tão queridas, a gente leva para uma vida inteira mesmo, assim, que eu sou apaixonada por elas. Mesmo carinho que elas têm por mim, eu tenho por elas. Então, a gente vai mandar um beijo para todo mundo que está assistindo aí. E a gente vê o quanto que é importante, né. Também estava lendo aqui, enquanto você estava falando, muitas elogias. É, eu estou prestando atenção e lendo. É muito legal. Mas isso só caracteriza o que a gente mencionou no início, né, o quanto que é importante essa dedicação que a gente faz, isso sendo valorizado em momentos como esse, né. A gente tem essa grata satisfação de poder contar com essas pessoas nesses modos tão atuais aqui. Acho que para nós aqui é basicamente ineto esse tipo de atitude aqui que a gente está tomando. Mas isso dá uma característica muito legal, porque é onde a gente pode participar ativamente e todo esse processo gerando, sim, questionamento, as dúvidas, tudo isso sendo trazido para esses momentos. E a gente, logicamente, à medida que cada um dos profissionais estejam participando, a gente vai solucionando essas dúvidas e trazendo à tona as dificuldades com que cada um tem e a gente solucionando aqui, proporcionando soluções para essa data tão específica, né. Isso, inclusive dentro da live, como a live é limitada, mas eu fico disponibilizando, né, depois quem quiser mandar no direct, mandar no Insta do Riso Ceremonial, pode mandar, eu respondo as perguntas, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que a gente não conseguir fazer aqui hoje, porque o tempinho é curto, geralmente uma reunião de noivo e noiva para esclarecer é uma hora e meia, duas, às vezes até três horas, viu? É verdade, porque, na verdade, tudo isso que a gente comentou aqui no início, que você mencionou, todos esses detalhes que você assume, eles são, logicamente, discutidos bem antes do casamento, né. E isso traz, sim, essa confiança com que cada um dos noivos deposita em você para que você tome, sim, todas as iniciativas no dia, né, porque é um dia que é o principal, porque eles não querem nem se preocupar com isso, né. É, por isso que é importante a gente, essas reuniões anteriores ao casamento, que é justamente para isso, eu preciso conhecer o perfil do noivo e da noiva para que eu possa caminhar no dia da execução, no dia do grande sonho deles, né, para saber que tudo está ficando do jeitinho como eles sonharam. Então, são várias reuniões, hoje a gente usa muita rede social também, né, Então, o WhatsApp a gente está sempre utilizando, trocando imagens, mas esse primeiro contato é muito importante para eu poder sentir os noivos, saber o que são as características. Às vezes eu vou num fornecedor, eu já falo assim, não, mas isso não é característica da noiva, porque a gente passa a conhecer a noiva e o noivo, e isso é importante, porque se eu estarei representando eles no dia do grande sonho, então tem que entender o que cada um quer, o que é a personalidade, quais são as características para que eles cheguem lá e sempre fiquem maravilhados, né, e aproveitem o grande dia deles, né, que é o único, eu sempre falo, ó, o casamento é único, a gente não, tem bodas depois, né, mas cerimônia, religiosa, confessa, é uma vez só. Então, aproveite mesmo, porque depois é só a boda. É claro que tem um monte de casamento que a gente quer repetir sempre, né, aliás, todos, né, gente, é um momento muito gostoso, né, de participar. Verdade, verdade. E eu ia aproveitar que você tinha mencionado a respeito de perguntas, a gente pode ter um recursinho aí, alguns no Instagram, embaixo, aqui no cantinho, no meio da tela, tem uma interrogação, você pode usar ela para fazer perguntas, a gente recebe essas perguntas aqui, e vai disponibilizando à medida que for dando certo, e também tem um aviãozinho, ou você pode usar os comentários aqui, para fazer os comentários, para ver, ver se está tudo ok, e também tem um aviãozinho também, que você pode disponibilizar esse aviãozinho, clicando nele aqui e enviando para mais algumas pessoas que você conhece, para a gente estar multiplicando esse conteúdo, trazendo essas informações tão legais para a galera. Faz isso, faz isso agora, faz sua pergunta. Enquanto isso, a gente parte para mais um tema aqui. Qual o tempo que você acha para a gente iniciar o planejamento do casamento? Pois é, Wilker, isso vai muito do planejamento financeiro, disponibilidade financeira dos noivos. Porque só para se planejar um casamento, a gente consegue fazer um casamento dentro de um mês. Como eu tenho um casamento agora, que nós fechamos, para agora para junho, tem mais que um mês, mas está bem próximo. Isso vai muito da disponibilidade financeira, porque quanto mais tempo, a Gabi está falando que dois anos, é porque o contrário dela está fechando há muito tempo. Ela é lá, o noivo é minha de Tumbiara, o casamento dela é em setembro ainda, já tem um tempão que nós estamos planejando. Então, de acordo com a tranquilidade do noivo, porque tem noivos que são mais ansiosos, é normal, né? Então, elas querem começar a planejar antes, querem deixar já tudo pago, ou querem ir pagando gradativamente. Então, assim, um ano, eu gosto de começar a organizar dentro de um ano, porque ficar muito mais que isso, às vezes a gente não tem aquele contato próximo com os noivos, né? A Brita falando que é o dela. O dela é junho, mas é outro que eu tenho antes do seu, tá, Priscila? Então, assim, a gente consegue organizar, porque tendo o fornecedor, tendo disponibilidade, é só a gente que já tem expertise no negócio, a gente já sabe mais ou menos, assim, ver o perfil do noivo da noiva, ver o cardápio, ver som, ver banda, ver doces, bolo. Então, o profissional tendo disponibilidade, a gente consegue organizar até dentro de um mês. Mas o ideal seria de um ano a mais de um ano pra dar tempo, assim, de organizar tudo tranquilo, pra eles até chegar a data do casamento, o casamento tá todo pago, né? Pra não ter dificuldade, porque casar estressado, devendo, eu sempre falo, ó, vamos criar, então. Casar estressado, porque tá devendo, não. Não, não vale, né? Não, não vale, é. O pessoal tem conta, o pessoal, a Kesa tá perguntando aqui se tem como deixar a live salva. O Instagram não deixa mais salvar a live. O que vai acontecer? Pois é, não deixa, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai... Eu salvo ela para o store, então ela fica salva lá 24 horas. Aí você pode visualizar e enviar pras outras pessoas. E isso dá tempo de você visualizar todo ele depois. Acabou aqui e já tá disponível no store, beleza? Vamos aproveitar aqui uma pergunta aqui do Anderson. O Anderson perguntou... O Anderson, obrigado pela participação, Ando Paniago, grande fotógrafo aí também. Que Deus abençoe. O Anderson perguntou, Grace, como cerimonial, o que você acha importante o fotógrafo 70 para o dia do casamento? Ué, os fotógrafos, eles são bem parceiros da gente, né? O principal, eu vejo que é calma, né? Assim, porque a gente tem criança, tem padrinhos para poder fotografar. Eu gosto muito de tirar fotos de... Eu separar do noivo e da noiva. Então, é importante que o fotógrafo, ele tenha paciência para captar todos esses detalhes. Então, é chegar, não querer ir embora rápido. Às vezes, quer que joga buquê rápido para poder ir embora. E aí, tem a festa, tem boate, tem banda que são fotos, assim, extrovertidas, descontraídas, né? Então, o fotógrafo, ele tem que ter, assim, bastante paciência para captar todos esses momentos, né? Uma lágrima que está caindo, apesar daquele dano comigo que eu entrego os lencinhos da alegria, né? Mas para captar esses momentos, assim, a emoção. Porque se a gente realiza o sonho, o sonho, ele traz emoção. E a emoção, ela tem que estar presente na foto. Ah, é verdade. Isso é que é o mais importante, né? Sim. Olha só. Continua, continua. Manda perguntas aí, então, que a gente vai estar respondendo aqui enquanto a gente está trocando as ideias. Tem um detalhe aqui muito interessante que as pessoas sempre perguntam, né? Porque a gente acaba acompanhando em alguns casos, algumas entrevistas também. Se existe alguma quantidade máxima de casais para padrinhos. É, isso vai depender do tipo de cerimônia. Se for na igreja católica, nós temos, é no máximo, oito casais de padrinhos de cada lado. Agora, se for outras cerimônias, aí não, aí fica aberto. Mas eu sempre oriento aos casais para não colocar um número muito grande. Por quê? Fica extenso a entrada, fica cansativo, né? Para as pessoas. Então, não dá para... Uma música, aí ou tem que ficar repetindo a música, ou tem que colocar mais de uma música. Então, não é legal a gente colocar um número muito grande de padrinhos. E outra, com uma quantidade menor de padrinhos, você consegue mandar um convite especial melhor, você consegue entregar uma lembrancinha depois para eles melhor. E hoje, né? Antigamente, padrinho era esse nome de um presente muito bom. Hoje, não é mais. Então, não tem necessidade de chamar aquele tanto de padrinho que você não vai ganhar tantos presentes bons igual era antigamente, né? Então, chame aqueles que sejam do coração, aqueles que vão estar lá para poder participar mesmo do momento, que estão felizes com o seu casamento. Porque, às vezes, chama algumas pessoas que depois não esperam nem a foto, né? Querem ir embora antes, não esperam nenhuma foto. Então, assim, chama aquelas pessoas que realmente estão felizes pelo momento que você está passando. E se for na igreja católica, oito, né? Se for nas outras cerimônias, aí não tem um número limite, mas eu sempre oriento que não coloque tantos. Verdade. E tudo isso é... Às vezes, as pessoas tiram até um pouquinho da presença espiritual que o padrinho tem em cima dos neus. E, às vezes, é... Seu áudio está baixo, Vilca. Às vezes, é ignorado, né? Melhorou? Ainda está bem? Não. Deixa eu tirar aqui. Melhorou? Melhorou? Melhorou agora? Não há um medo. Hã? Melhorou o áudio? Ainda não? Você está me ouvindo direito? Porque a sua está baixa. Estou. Estou te ouvindo. Deu? E agora? Melhorou? Voltou. Melhorou um pouco. Tranquilo. Vamos passar... Normal não, mas eu estou conseguindo te ouvir. Ótimo. Pessoal, está muito baixo aí? Acho que estava legal aqui. Estava... Eu estou acompanhando aqui a sua imagem que está um pouquinho tremida, mas... Eu estou com retorno aqui, mas está ok. Ó, o Adelina está falando que não melhorou. Ah, o Anderson já falou que está. Então, vamos. Eu vou fazendo uma forcinha aqui para você ouvir. Adelina está falando que não melhorou. É, eu estou te ouvindo aqui. Então, vamos lá. O Anderson já falou que está. Então, vamos. Eu vou fazendo uma forcinha aqui para você ouvir. Adelina 200 já melhorou. Eu tenho que aumentar meu volume Então na voz mesmo Tá tudo certo agora, eu acho Um outro detalhe que é muito interessante É a questão Às vezes a pessoa, cada um tem o seu gosto Espera aí, viu que eu não tô Deixa eu pegar o meu fone Pra ver se pelo fone vai Põe o fonezinho aí Põe o fone aí então E aí agora, tá ouvindo? Agora eu tô Ah, então beleza, ótimo, legal Eu tava escutando aqui, eu fico com um retorno aqui Eu tenho um retornozinho aqui, o retorno tá ok Aham Não, mas agora eu também Então ótimo, vamos lá Vamos dar certo então É porque logicamente Assim como no casamento Cada um tem o seu gosto Cada um vem de uma família diferente Cada um traz Uma bagagem E tudo isso é reflexo Lógico Cada um um gosto diferente E a gente percebe o quanto Que cada um quer levar isso pro dia Pro momento Por exemplo Por exemplo, música Música A gente vê que cada um quer escolher uma música diferente E às vezes nem sempre Todas as pessoas Ou por exemplo, cada local diferente Onde cada uma vai participar Não tem como você colocar todo tipo de música Como que pode escolher essas músicas? É você que determina Ou é o ambiente? É, o estilo do noivo vai sempre prevalecer Mas a gente tem que ter alguns cuidados Com as músicas que nós escolhemos Por exemplo, quando for música internacional A gente tem que ter um cuidado Eu sempre quando a noiva termina de escolher Se eu não escolho junto Eu tenho cuidado De olhar a tradução da música Porque às vezes o toque é muito bonito Ela é instrumental muito bonito Mas se for alguém que conhece aquela música E sabe o significado Sabe o que ela traz Às vezes não vai ficar legal na cerimônia Então eu tenho esse cuidado De acordo com a religião também Com o tipo de cerimônia religiosa Algumas músicas são permitidas Outras não Então a gente tem que ter cuidado Eu já tenho uma lista Que eu passo para as noivas De músicas que podem usar na cerimônia Mas eu tenho noivas Que têm repertórios bem peculiares Bem diferentes Que às vezes são mais para o lado de rock Então escolhem outras músicas E os meninos das músicas do coral Às vezes têm a dificuldade De passar aquela música Para a cerimônia De uma maneira que possa ser tocado Na cerimônia Na festa também Isso é muito importante Então um DJ, por exemplo Na hora que os convidados estão entrando É uma música ambiente Um MPB Então tem o horário de abrir a boate Que aí vai ser um sertanejo universitário Vai ser um pagode Um axé Então tudo isso Nós fazemos as reuniões antes Para poder passar para o DJ Se tem banda Qual o estilo que vai tocar Se pode funk Se não pode funk Então tanto na cerimônia religiosa Como na recepção Na festa A gente tem as reuniões antes Para poder saber qual o tipo de música Que vai ser tocado Sempre sendo um reflexo Da característica dos noivos Mas algumas Às vezes eu tenho que pedir Para trocar Falando assim Essa não fica legal Na entrada dos pais Essa não fica legal Na entrada do noivo Da saída Eu sempre oriento Já casou Já é um momento feliz Então vamos colocar Uma música um pouco mais animada Então às vezes Eu tenho que interferir Mas as músicas são reflexo Da característica do noivo E da noiva Também E cada um também Combinado tudo antes Porque basicamente A hora que você já Já inicia Já está tudo programado Tudo que estava combinado É só executar Sim Só executar As reuniões são feitas antes No caso do coral Que vai cantar Na cerimônia religiosa Nós passamos com bastante antecedência Porque na maioria das vezes Eles têm que ensaiar As músicas Aí eles fazem a audição Para que a gente possa lá Ver se é realmente Aquela versão Que a noiva tinha pensado Então tem todo um preparo antes Por isso que é importante O planejamento Com antecedência Para a gente conseguir Fazer tudo isso Verdade Então aproveita aí Já estamos no meio da live Já aproveita E já faz um Faz um coraçãozinho aí Para você indicar Para o Instagram Que tem uma relevância Esse assunto aí Para a gente E aproveita Já manda mais um aviãozinho Então Para que ainda dá tempo De algumas pessoas Ainda participar Sim Dá tempo sim E pode incluir Sua pergunta aí também Que a gente já vai À medida que for Chegando as perguntas aqui A gente já vai Colocando para Dona Grace Responder Beleza? Um outro assunto legal De a gente Que a gente Que a gente vê O quanto que as novas Se sentem preocupadas Principalmente Mas logicamente Quando colocam Nas suas mãos Elas já se descansam Com relação a isso São quais os profissionais Que devem ser contratados Primeiro Ou se todos Você contrata Ou ela Que tem que ir Pessoalmente Ou vocês vão juntos Como funciona É isso aí Eu tenho uma característica Que eu consigo Eu trabalho Com todos os profissionais Da cidade Eu realmente trabalho Só com cerimonial Então eu não tenho Nenhum tipo De outro item Para oferecer Para a noiva Então buffet Decoração Som Doces Boas É tudo terceirizado E aí o trabalho Das duas maneiras Porque como a gente Já falou muito Das características Da personalidade Do noivo e da noiva Tem noiva Que ela é Independente Ela só fecha Passa inglês Bolo vai ser Com tal pessoa Doce com tal Som com tal Agora tem outras noivas Que se faz necessário O meu acompanhamento Então eu vou Pessoalmente Vou com a noiva Às vezes eu vou sozinha Às vezes com a noiva E o noivo Para poder Escolher esse fornecedor Fazer os orçamentos Então isso é Particular de cada noiva Tem noiva Que já vem assim Certinho Eu quero Tal fornecedor Quero tal fornecedor Ela já vem com Conceito próprio Assim com a escolha E aí a gente Só afunila aquilo dali Para poder fazer o contrato Eu sempre leio os contratos Sempre peço Para as vezes O homem passa o contrato Antes para poder ler Porque como está Casando é a primeira vez Muitas vezes Nem tem experiência Com festas Alguma coisa assim Então eu sempre peço Para poder mandar O contrato antes Para que eu possa ler Para ver se não está faltando Nenhum item Se não deixou Se combinou E não deixou De colocar no contrato Porque hoje O contrato é muito importante Porque infelizmente As pessoas vão Tendo uma rotina Um pouco tumultuada E vão esquecendo O que combinou Alguma coisa assim Então o contrato Ele é muito importante Que é com base nele Que a gente pode cobrar Alguma coisa E com base nele Que eu vou fazer o check list Também no dia do evento Então facilita Para mim também Então eu faço Das duas maneiras Acompanho E faço Sem a noiva e o noivo Só não pego O pacote fechado Que muitas vezes Querem pacote fechado Eu gosto de deixar O cliente escolher Quem que vai ser O fornecedor dele Acho que tem que ter empatia O que é tudo É empatia Então a pessoa Ela tem que simpatizar Assim como tem que simpatizar Comigo Você simpatizou comigo Ótimo Maravilha Eu simpatizo com todos Então já não tenho problema Verdade E dentro do lado Cerimônia ainda As crianças Às vezes tem uma pessoa Que tem muito Sobrinho Muitas crianças participando Às vezes quer colocar Todo mundo ali pra dentro Qual que é um limite legal Que não atrapalha muito A questão da entrada Das crianças Principalmente na cerimônia Pois é A quantidade de crianças É uma polêmica Porque igual você falou Às vezes tem sobrinho Tem primo Tem prima Tem filhos Então tem Tem uma série de crianças E hoje a gente tem Cada criança Uma mais linda Que a outra Se eu pudesse pegar todas E pôr num casamento só Eu tenho mães Eu me torno amiga Das mães das crianças Inclusive Não sei se a Na igreja católica O número de quatro Crianças Pra poder entrar Nas outras cerimônias Não tem Mas eu sempre Oriento também A questão de idade E às vezes a noiva Fica preocupada Assim Ah, mas Vai dar certo? Vai entrar? Criança é criança Então se a criança Entrar certinho Tudo bem Lindo e maravilhoso Se a criança Não entrar Tudo Como foi ensaiado O importante É a participação Então a gente pode Entrar com casais Com balão Com placas Com imagem Com bíblia Então são vários Itens que as crianças Podem entrar De acordo com Com a noiva No sentido assim Eu quero uma cerimônia Mais rápida Então a gente tem Que colocar menos criança Não, eu quero uma cerimônia Eu quero que pode durar Uma hora, uma hora e meia Aí sim a gente pode Colocar mais crianças Ou colocar uma música Só pra várias crianças Entrando Eu já fiz um casamento Que entraram oito crianças De uma vez só Com uma música Então nós colocamos As crianças Que a noiva queria Mas não utilizamos Um tempo maior Do que uma música Então isso é uma É uma Escapa Uma volta de escape Que às vezes eu faço Não, então quer colocar Todas essas Vamos colocar tudo Uma música só Que aí facilita E a gente não deixa A cerimônia longa Nem cansativa Pra quem tá lá assistindo Verdade Mas criança é bom demais A gente tem crianças Lindas, né? Maravilhosas E dentro de toda essa estrutura Que você cria Pra atender a noiva O que que Geralmente Assim No seu valor de contrato O que que engloba Todo esse processo? Ó Como eu já disse anteriormente Então Os contratos Com os fornecedores Ele é feito Cada um com o seu fornecedor Né? Então eu não pego O pacote fechado O que que inclui O meu contrato? O planejamento A assessoria O acompanhamento Do fechamento De contrato E execução E eu já incluo Também No contrato As pessoas Que irão Me auxiliar No dia do evento Que eu não consigo Fazer um evento Sozinha Então na execução Dependendo Da quantidade De pessoas Eu levo Um número Diferente De auxiliares Inclusive a Karina Tá assistindo A Karina sabe Que é Meus braços Minhas pernas Que ela sabe O quanto ela me ajuda Beijo Então a gente Precisa saber O que que vai ter Na cerimônia Por exemplo Quando tem muitas crianças Eu gosto de levar Uma pessoa Só pra cuidar Das crianças Porque A gente não pode descuidar Tem que ter cuidado Com elas Elas não podem Ficar suando Pulando Então tem que ficar Ali entretendo Mas sem deixá-las Nervosas também Então eu preciso De uma pessoa Só aproveitando Então Dentro desse assunto Só aproveitando Que você acabou De mencionar A Jéssica aqui Tá perguntando Que Se você Estará presente Ou É outra pessoa Que 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 você envia É No evento Isso No evento No dia Não No dia Quando eu não vou Estar presente Eu já E eu fecho Contrato Eu pego Mais de um Por dia Aí o primeiro Contrato Que eu faço É o que eu vou Eu cuido Da execução E se outra Noiva quiser Pra aquele mesmo dia Aí eu fecho Mas ela já sabendo Que eu tenho Outro evento Então eu tenho Um evento Nesse mesmo dia Eu posso fazer Toda assessoria Acompanhamento Mas a execução Não sou eu Que faço A execução Vai à minha equipe Que eu tenho Total confiança Eu já tive Muitas noivas Que trocaram Assim De data Pra que eu pudesse Fazer Inclusive esse ano Assim Várias já trocaram Pra eu poder Fazer o casamento Delas Eu fico feliz Porque assim A gente quer Com o coração partido Eu quero estar presente Em todos Eu acompanho Todo o planejamento Aí no dia Do grande dia Eu não estar presente Assim O coração pesa Não é um pouquinho Não É um topão Essa cena Eu já até acompanhei Você mesmo Fazendo Quando você Deixa tudo Organizadinho Ali As pessoas Vão tomando Conta Você faz O principal Onde você vê Que é É uma necessidade Realmente De você estar presente E logo em seguida Às vezes Você já Pula pra outro É Pelo menos Um pouquinho Eu vou Faço questão De ir lá Um pouco Pelo menos É a noiva E o noivo Mas Quando eu tenho Dois no mesmo dia Eu não consigo Né Aquela lei Né Dois copos Não ocupam O mesmo Espaço Então É alegria De poder Manifestar Isso Pra cada Um Das pessoas Com que você Já teve Vários contatos Durante Esse Período Que antecede O casamento Né Essa Essa assessoria Geralmente É passada Na íntegra Por você Ou você Pega Essas pessoas Já E elas Já dão Conta Dos serviços Seus parceiros Você fala Dos fornecedores Ou dos meus auxiliares Dos seus auxiliares Não Quando Alguém vai Executar Pra mim Aí a pessoa Acompanha A assessoria Também Então Por exemplo Você vai ter Um casamento Que não É dois Um dias Eu vou cuidar De um E a Karina Vai cuidar De outro A Karina Acompanha As reuniões Também Pra gente Falar o mesmo Pra gente Ter o mesmo Discurso A mesma Comunicação Por isso Que eu sempre Falo Que eu tenho Muita 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 tranquilidade Em deixar Um evento Ou antes Que era a Jéssica E agora é a Karina Na mão De uma Das duas Porque Elas acompanham Elas já trabalham Comigo há muito tempo Então Então eu tenho Total Tranquilidade Em deixar Com elas Que eu sei Que vai ser Executado Como se eu Estivesse lá Igualzinho Então Às vezes Tem noivo Que fica mais Amiga delas Do que De mim Depois O Anos Está perguntando Aqui Fazendo mais Uma pergunta O que você acha Da banalização De algumas áreas Do casamento Tipo por exemplo A cerimônia Ele colocou Financeira Aqui Não sei se ele Se referiu A valores De cada um Desses trabalhos Ou se É A cerimônia Em si Mas o que você acha Dessa banalização Específica Das cerimônias Em vários Vários segmentos Do casamento É Hoje em dia A gente não tem Mais um padrão Então Algumas coisas Estão Banalizadas Assim Se ele falou Do financeiro Talvez Seja O descrédito De alguns Profissionais Seria No caso Usando Um termo Existe Uma prostituição No nosso mercado Algumas pessoas Que deixam De oferecer Qualidade Para oferecer Preço Eu penso Que ele deve Estar falando Da banalização Nesse sentido Isso é muito Ruim Porque É um sonho Da pessoa Sonho Não tem preço A gente está ali Para poder executar Às vezes Eu já tive Noiva Que eu fiz O casamento Dela Ela já Namorava Há 15 anos Então Depois de 15 anos Você fazer Um casamento Então Isso não tem Preço Eu sempre falo Se não der Para fazer Por agora Vamos então Adiar Para a gente Ele está falando Que é o financeiro Então Eu acho Que é nesse sentido Que ele Quer saber E não é isso Gente Igual você Também Sempre fala Da questão De foto Você é Um posicionador De imagem Não é um fotógrafo Um posicionador De imagem Então Isso é importante As pessoas Os noivos As noivas Elas precisam Entender isso Que existe Todo um trabalho A profissionalização Como nós já falamos Antes Então não é só Ir lá e clicar Não é só ir lá E falar O bife é tal A bebida é tal Não é só isso É difícil A gente Colocar isso Em palavras Porque só na hora Que a pessoa Vivencia o momento Como eu já escutei De N noivos No dia da cerimônia Depois que passou tudo Eu falei assim Agora eu entendi O seu papel Porque os noivos É que mais questionam Agora eu entendi O seu papel E as noivas Depois em agradecimento Falando O quanto O quanto a gente ajudou Igual muitas noivas Já colocaram aí também Um beijo Para todas Novamente Não dá para a gente Comentar todas Que entram Porque são muitas Então é trabalhar Com carinho Amor Então isso não tem valor E é uma foto Diferenciada É uma bebida De qualidade Um buffet De qualidade Então a gente tem Que olhar tudo isso Sem dúvida E a gente viu Quanto que essas Áreas específicas A gente tem que comentar Desde o início A noiva Ela tem muitos Mas muitos Muitos detalhes Para ser observado E você Principalmente Na sua área É uma pessoa Que ajuda muito Nesse sentido Porque Não só Com indicação Dos parceiros Tantos do seu lado Que vão te ajudar Como das pessoas Que vão trabalhar No evento Sejam os profissionais Atuantes Que é esses Principalmente Que a gente tem Colocado aqui Nas lives Trazendo essas Informações Tão específicas Voltadas Principalmente Para as noivas Justamente Por quê? É para que seja Absorvido Cada uma Dessas responsabilidades Com cada um Porque cada um Deles Executando o trabalho De uma forma Íntegra Dentro da Manifestação Específica Do que foi Combinado Te facilita Muito Sim Com certeza O cumprimento Do contrato Do que foi Contratado Facilita muito Hoje É um pouco Mais difícil No questão Ceremonial Que a gente Tem que cobrar Um pouco mais As pessoas Pegam vários Eventos E a gente Tem que cobrar Mais itens Então Eu tenho que Fazer um Checklist Um pouco mais Detalhado Fazer conferência Ligar para todos Os fornecedores Antes Na semana Do casamento Do evento Ligar Confirmar Tudo Já aconteceu De fornecedor Ter esquecido Daquele evento Então Está aí A importância Do papel Do cerimonial Porque se não Fosse cerimonial Ia chegar no dia Do evento Aquele profissional Não ia estar lá Nossa Aí complica A gente está só falando Principalmente Do que antecede Logicamente Tem o seu dia Ok Mas você Assuma alguma Responsabilidade Posterior? Posterior Para entregar Algum material Que às vezes Sempre fica com a gente Tem conferência Também de material O posterior É bem menos Acaba que Quando finaliza A recepção A festa A gente já guarda Todos os pertences Guarda Presentes Então assim Quase 90% Dos eventos Finaliza ali Depois Fica só Os agradecimentos A felicidade As fotos Para a gente rever Os abraços Mas sem compromisso Contratual Assim Contratual Realmente não tem Posterior ao evento Eu vou só Ativar os comentários Aqui Para ver Do pessoal Que já participou Até aqui Para comentar aí Se esse assunto Realmente é relevante Se a gente Se é interessante Para a gente Ter uma Uma análise Desse assunto Que a gente tem trazido O que é relevante Se isso é relevante Para você Que acompanhou Esse período Da live E inclusive Pode mandar Direto aqui Tanto para mim Principalmente Como para a Grace Também O que são Ideias dos próximos Assuntos A gente tem uma sequência Grande E já para frente Nossa Tem muitos fornecedores Tem bastante Mas infelizmente Tem alguns Que a gente já procura E a pessoa Por vergonha De estar participando Ou qualquer outro motivo Às vezes se isenta E é um momento Tão legal De estar participando De estar colocando As ideias De responder As perguntas É o dia a dia É o jeito É o jeito que cada um Já trabalha No dia a dia Mesmo Facilita demais Esse trabalho Que a gente faz aqui Então isso é muito legal Porque traz uma gama De profissionais E principalmente Resultados específicos Para serem canalizados Nesse momento Aqui tão legal Então coloca aí Aproveita e coloca aí Se é relevante Para a gente Dar continuidade De esse trabalho Com certeza E serão várias lives Ainda né Wilco Porque o que tem De profissionais Envolvidos Em um casamento São N Então nós tivemos Alguns aí Profissionais maravilhosos Todos meus parceiros E virão muitos outros Ainda Com certeza Só para não fugir De cada uma das lives A gente sempre perguntou Se teve algum assunto Que você Caracterizaria Assim como hilário Dentro de Dentro de alguma Das suas experiências Dentro de uma cerimônia Assim Alguma coisa assim Que marcou Não Mas naquele casamento Aconteceu isso Ah Eu vou falar De um casamento Sem nomes Que é marcante Ah não Mas uma coisa hilária Eu ia falar Eu ia falar Já uma coisa Que marcou muito Que é um casamento Assim Que foi um casamento Maravilhoso Que foi Diferente Do convencional Que foi um casamento Típico Ele foi junino Então foi assim Nós fomos Fantasiadas De roxinho pintado Chapéu Bota E esse casamento Aconteceu Até mandar um beijo Para os noivos Para a Laura E para o Leandro Já fiz vários casamentos Depois do casamento Deles De convidados Que estavam E foi assim Um casamento Maravilhoso Aí teve quadrilha Foi tudo típico Característico Então Esse casamento É muito marcante Porque todo mundo Ficou muito feliz Com o casamento Eu sempre falo Para ela Vamos repetir Vamos repetir Agora alguma coisa hilária Alguma coisa assim Eu sou muito prevenida Sabe Então Às vezes Alguma coisa Que pode Poderia acontecer De errado Eu tenho sempre Uma solução Assim Eu tenho sempre Uma fábula de escape Então assim Que eu me recorde Não aconteceu nada Assim Geralmente Geralmente As crianças Quando vão entrar Tem muitas historiezinhas Que É Já aconteceu De criança Derrubar as alianças De deixar o balão Derrubar os arranjos Não Esse não Arranjo não Mas aliança Já aconteceu De derrubar as alianças Uma vez Mas só assim Não tem nada assim Muito Muito diferente Não Assim É Legal Muito bom A gente faz o planejamento E o ensaio Por isso que é muito importante O planejamento e o ensaio Porque com o planejamento A gente exime erros A gente tenta ao máximo Buscar a perfeição Para não acontecer nada Assim De hilário Nada de Que a gente não possa resolver E o ensaio também A gente já vê Se a criança vai entrar Se não vai Se os pais Vão fazer tudo certinho Os padrinhos Então Assim Não tive nada Só coisas boas Coisas maravilhosas Assim Casamentos lindos Assim Cheio de bênçãos Sabe Então é Amém É muito bom Amém E interessante Que você colocou lá no começo A gente viu Tanto que essa capacitação A gente não tem Não tem como parar A gente está sempre Fazendo novos cursos Essa semana também A gente está fazendo Um aperfeiçoamento Num workshop Que dá uma capacitação Muito legal Para a gente estar desenvolvendo Um trabalho posterior Principalmente Isso é muito interessante Eu queria Eu quero até fazer um Dá tempo de eu fazer um comentário Está acabando ou não? Sim, lógico Dá Dá Sobre o aperfeiçoamento Que você falou Isso é muito importante A gente fazer Mas o que eu falo Para o noivo e para a noiva É o seu sonho Porque às vezes você fala assim Ah, está na moda Está usual Aí eu viro para a noiva E para o noivo O que é o seu sonho? O seu sonho é esse? Vamos fazer seu sonho Para que mudar seu sonho? Né? Ou então vamos adaptar Seu sonho, né? Isso é muito importante Acho que por isso Que eu tenho tanta Reciprocidade Assim Dos meus clientes Que são meus amigos Né? Que se tornam meus amigos É porque é o sonho mesmo Eu não deixo de fazer Alguma coisa Porque não está na moda Eu faço Porque é o sonho Do noivo e da noiva Por que eu vou deixar de fazer? Eles vão casar uma vez só Então assim É muito importante A profissionalização Você conhecer o mercado Conhecer os fornecedores Ver o que tem de novo No mercado Mas é muito importante Você não tirar As características Do noivo e da noiva Ótimo É isso mesmo Porque às vezes Quer pegar, né? Viu um outro fazendo E quer fazer do mesmo jeito E às vezes Não dá muito certo, né? Isso, justamente Nós estamos caminhando aqui Então para o final Grace Eu queria deixar para você Ah, uma hora passa rápido Olha, eu falei Às vezes no início A gente acha que o negócio Passa tão rápido, né? Mas na hora que você vai começar Nisso Está dentro do que a gente Já faz mesmo E a gente vê o tanto Que passa rápido mesmo E os assuntos Estão dentro do que a gente Já faz cotidianamente Que traz essa leveza Dentro dessa participação, né? Sim, foi muito bom De início aqui Já te agradecer Por essa participação Obrigado mesmo Por você ter acreditado No projeto Estar junto conosco aqui Hoje Eu tenho certeza Que poderemos fazer Novamente Com outros assuntos Com vocês Tem muitos assuntos Que a gente Dê uma rodada Em outros profissionais Eu queria deixar Para você finalizar Então Os seus agradecimentos finais A sua participação O que você achou E toda a sua colocação Sobre esse projeto Bem, eu quero agradecer O convite novamente A você Tem muito assunto ainda Como a gente disse Uma hora Não dá para a gente Falar tudo, né? A gente fica tão atento Ali aos comentários Todo mundo participando Quem está entrando Eu fiquei muito feliz Que eu mandei o convite Para muita gente O pessoal entrou Participou Mandou comentários Então isso é O reflexo Do trabalho da gente Isso é muito bom Fico muito feliz Quem me conhece Sabe disso, né? Que o riso cerimonial Ele vem no meu sangue Vem na minha pele, né? Que eu tenho a tatuagem Do símbolo da empresa Porque é amor mesmo É com muito amor Que a gente trabalha Vou assistir as outras lives Espero que cada uma delas Traga informações relevantes Para os noivos Para as noivas Que isso é muito importante Até facilita o nosso trabalho Que eles já vão vir Com conhecimento maior Quero te parabenizar Por esse projeto É um projeto Com certeza Está sendo desafiador Para você Porque você vai encontrar Pessoas tímidas Pessoas que não vão querer Me falar E que são profissionais Maravilhosos, né? Então já quer deixar Um recadinho Para esses profissionais Para vir participar Para vir Uma hora passa rápido A gente nem vê E outra A gente está falando De um assunto Que a gente gosta Que a gente pratica No dia a dia Então não tem dificuldade Nenhuma Em participar Então quem Está receoso ainda Participa Aceita esse convite Desse trabalho maravilhoso Que o Guilherme está fazendo Para facilitar a nossa vida E facilitar a vida Das nossas noivinhas E noivinhas também, né? Então fico muito grata Muito feliz Agora a gente vai ter O problema De alguns eventos Adiados, né? Eles não serão cancelados Serão adiados Por aglomeração De pessoas Mas, né? É para o nosso bem-estar Para o bem-estar De todo mundo, né? Que fiquem todos calmos Com relação a isso, né? O sonho não vai deixar De se concretizar A gente só vai adiar Um pouquinho E muito obrigada Pelo convite Pela participação E pela participação De todos os comentários Que estão aí Beijo a todos Uma excelente semana Hoje é quarta, né? Já final de semana Finalizando Então muito obrigada mesmo A todos que participaram E a você também Pelo convite Eu que agradeço Eu que tenho que agradecer mesmo Obrigado pela participação E com certeza Iremos voltar Com outros assuntos Beleza? Sim Beleza Obrigadão Deus abençoe Eu que agradeço Viu? Até a próxima Amém A todos nós Beijos Então, pessoal Muito feliz Com a participação De todos Então E a gente vai continuar Esse projeto E esse projeto Inclusive Tem uma Uma sequência dele Mais na frente Eu conto As novidades Que estão por vir aí E a gente agradece A participação De todas as pessoas Essa live vai ficar Lá no Store Então dali Você pode compartilhar E manda pro pessoal Que você sabe Que é noiva E que tem Que tem Compromisso Com esse assunto Que a gente está falando Que eu acho muito interessante Essa participação Esse projeto Na semana que vem Por exemplo A gente já tem marcado Com o DJ Gabriel Ele Ele vai participar aqui Tirando todas as dúvidas De som E iluminação E pra você Que já participou Com festa Com ele Já sabe Quanto que ele é Legal De a gente participar Nos eventos com ele São todos Profissionais De altíssimo gabarito Que tem Que tem soluções Dentro De cada uma Dessas atividades E a gente Tem reunido Todos esses profissionais Esses profissionais Todos eles De De assim De comprometimento Com o que estão fazendo E é muito legal A gente ver Essa participação Tão ativa De cada um E a gente Já tem Já tem pedido De retornar As pessoas Que já participaram Logicamente A Grace Acabou de participar E tem sim Cadeira cativa Nas próximas lives A gente volta Com outros assuntos Com as mesmas pessoas Mas também A gente tem Uma abordagem Muito grande Com inúmeros Outros profissionais Então Vou esperar você Na próxima quarta Nesse intervalo Pelo menos A gente vai estar Fazendo uma vez Por semana Mas logo A gente vai aumentar Conforme a demanda Então manda Pega essa live Manda para as outras pessoas Que a gente já Já vai crescendo Esse número de pessoas E fazendo uma rede Dessa galera Aqui Para a gente ficar Trocando essas Ideias aqui Beleza? Então um grande abraço Obrigado para você Que participou Instagram já está avisando Aqui que vai acabar Deus abençoe Até a próxima Um abraço